Olá, bem-vindo novamente ao Habitalk News, o canal de notícias do Habitalk. Desde já, deixe seu like no vídeo, a gente vai ver algo bastante bonito aqui agora. Recentemente, a gente perdeu o Paul Diano, o primeiro vocalista do Iron Maiden. Primeiro a colocar a voz num álbum, que teve o Paul Day antes, enfim. Mas o primeiro vocalista que cantou nos dois primeiros álbuns do Iron Maiden. E um show que aconteceu em St. Paul, em Minneapolis, o Bruce Dickinson, antes de começar uma música chamada The Time Machine, fez uma homenagem ao Paul Diano. Essa foto que vocês estão vendo aqui do lado, aconteceu em julho, então ele tem uns três meses. E foi o único encontro dos dois, eles nunca tinham se encontrado. Então, teve um show anterior que o Steve Harris foi encontrar o Paul Diano. E mais recentemente teve esse encontro dos dois aí, que até tem um vídeo na internet que registrou todo esse momento, foi bem bacana. E a gente vê ali o Bruce mostrando o álbum do Paul, o Paul mostrando o álbum do Bruce, né? E, enfim, aparando arestas e criando conexões. Que bom que teve essa oportunidade antes do Paul partir. E, enfim, tem um vídeo disso. Como o vídeo é em inglês, eu primeiro vou ler uma transcrição do que o Bruce falou antes de começar essa música, tá certo? Então, aqui, traduzido, ele diz o seguinte. Então, a próxima música, na verdade, se chama The Time Machine. Eu estava assistindo De Volta para o Futuro na TV ontem à noite e é verdade. São 1.21 gigawatts de potência que você precisa para colocar um DeLorean através do portal do tempo. Normalmente eu conto uma história sobre isso e nos divertimos um pouco. Mas hoje à noite, eu não quero oferecer desânimo aos procedimentos, porque nosso amigo, nosso membro da banda Paul de Anno, faleceu. Como vocês provavelmente sabem. E se você não estava ciente desse fato, você está agora. Paul foi fundamental nos dois primeiros álbuns do Maiden. Foi inovador com Killers e o primeiro álbum. Uma voz incrível. Foi devota ao rock and roll até o último minuto de sua vida. Então, para aqueles de vocês que eram nascidos e ainda se lembram daqueles primeiros álbuns, quando obviamente eu não estava na banda e ele estava, e aqueles de vocês que eram fãs das coisas que ele fez com o Battlezone e seus próprios projetos depois, e para qualquer outra pessoa que queira ouvir faixas como Remember Tomorrow e coisas assim, que são absolutamente incríveis, vou pedir a todos que tirem alguns segundos para fechar os olhos em silêncio e dizer internamente, mentalmente. Se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, na verdade não importa. Apenas acredite no que você acredita e diga. Obrigado, chefe, por ter feito o que você fez. Então, Paul, se você estiver ouvindo, essa é uma pequena mensagem de Minneapolis para onde quer que você esteja, em cima ou embaixo. Minneapolis para Paul Diano e aí grite para mim. Então, né? Vamos ver essa homenagem em vídeo. Vou botar meu fone aqui para conseguir ouvir também. Está aqui, onda play. Essa próxima traição é chamada A Time Machine. E eu estava assistindo a Back to the Future ontem na noite na TV e é verdade. É 1.21 gigawons de power que você precisa de colocar a Deleuia para o total de tempo em si mesmo. Eu normalmente falo sobre isso, mas nós tínhamos um pouco divertido. Mas hoje, eu não quero colocar um download no princípio de tudo. Porque o nosso amigo, o nosso amigo, o nosso companheiro, o Paul Diano, passou a ir embora. E se você não é conhecido, você está agora. Então, Paul, foi instrumental em os primeiros dois álbuns. O nosso amigo, o nosso amigo, o nosso primeiro álbum. O nosso amigo, o nosso amigo, o nosso amigo. o dia de vida então eu gostaria de dizer para os que foram e ainda não lembro os primeiros anos quando eu não estava em um band e para os que foram Vai falar com a fãs do que ele com o Battles Own e o seu projeto de cima E para qualquer outra coisa, que se você quer ouvir a eleição de Tracks Como Remember Tomorrow e tudo mais que é muito bom Eu vou pedir para todos que você faça um segundo, para ser... Fácil, se você não quiser, em silêncio E dizer, inteira, se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus não importa, só acredite em o que você acredita e diga Obrigado por fazer o que você fez Então, se você está ouvindo E aí A mensagem de minneapolis Maneiro cara, uma bonita homenagem de fato e apesar de uma de um longo período em que nos conheceram é bom saber né que antes do cara partir estava em bons termos com ex-colegas no caso do Steve Harris e o cara que entrou no trabalho depois dele bom é isso que temos por agora obrigado você que assistiu se gostou já sabe deixa aquele like aí e nós nos vemos em breve tchau tchau